Essa daqui, essa daqui é uma experiência de câmera escura, né, de cinema, com as crianças que eu fiz. Então, nessa caixa, a gente conta uns cinco dedos do início da caixa, faz um furo com lápis mesmo, tá bom? A caixa tem que fechar todos os orifícios dela, por isso que eu acabei botando um EVA aí em cima, que nem colou direito. E na hora de vestir a caixa, tem uma saia aqui embaixo, e na hora de vestir a caixa, você tem que ficar com as suas costas, aonde tá o furo. Então, vamos lá. No ponto contrário onde eu pus o furinho, tá vendo a entrada de luz ali, tem uma folha de sulfite branca, que é onde vai ser o meu cinema. Aí você veste a caixa, tá apertado, precisa arrumar uma caixa maior, ai meu Deus. E aí você senta pra um lado onde a luz bata. Ó, dá pra ver o coqueiro da escola. Como tá nublado, então tá mais difícil a imagem. Agora, ó, abri um pouquinho de sol. Aí, ó, como fica mais nítido e colorido, que legal. E é isso, você pode inclinar um pouco, aí você vê mais do céu. Se você inclina mais pra baixo, você vê mais pra cima, você vê um pouco mais da parte térrea. É isso. Então, vamos lá.